Pedalando a noite Hoje eu saí pra caminhar via pé Porque eu vou pegar uma bicicleta E vou dar umas voltas De escuro Mas na verdade Mudar o roteiro Pra bicicleta pra ver É, eu tô aqui porque Terminando, já ligando Comentais da bicicleta E vou ter que me acostumar Eu já pilotei, mas Tem muita subida Tem muita subida E eu sou gordo Sei não De carrinho Não consegue andar muito Tá aqui ó Pedalando a noite A coisa é feia Mas fazer o que né A direção Ela tá toda Toda mole Sem alinhamento Falar a verdade Esse bairro aqui Pouco feio né Bem horrível Mas anda bem Melhor de bicicleta Pilotando a noite No escuro Caranga Ox Ox 3 Cadê a lua Não tem lua Mas parece né Olá Olá Tem nada Tô vindo de lá Pra cá Favelar Favelar Pegar aqui Que é mais seguro Retornar lá Por cima Na verdade Eu morei Nesse bairro né Eu não gostei Nunca gostei De jeito nenhum Esquisito Que é difícil Você andar em São Paulo Aqui é um parque Você andar em São Paulo De noite ainda Hora de pico Esquece de bike E a hora Que as pessoas Mais andem Porque as pessoas Não te dão Passagem não Você pode botar Luminária Pode colocar O que você quiser Ó Comprei hoje Mostra toda A situação Da cela Já baixou O guidom Já tá baixo Demais Não segura Ali a trava Entendeu Aí não tem como Aí eu ergo Aqui Coloco pra cima Vai ficar rodando Primeiro dia Aqui Aí Aí baixou Já Aí Tá altinha Tá ótima Sim Aí vai baixando Meu peso Falou que era Pra 160 quilos Mas na verdade Não é Não é pra esse peso Na verdade Eu tô indo Andando Andando Porque a cela Não suportou A cela Não suportou Pagando Tão caro E não presta Tem que ir a pé Agora Oito Oito Mas tá bom Nessas horas Pegar uma descida Dá pra descer Pedalar Não dá Aham E atrás Tem uma borracharia O cara da borracharia Pedi Onde eu achava A bicicletaria Na hora dessa Aí ele falou Deixa comigo Cara Aí ficou bom Se bora A caminhada Nunca foi fácil De Ou andar Ou de bicicleta Nunca foi fácil Sempre difícil Pra todo mundo Não sei Tem que gastar dinheiro Trocar ela Amanhã Aqui descendo Não tô pedalando Dá pra ir Entendeu? Dá pra ir Agora O que precisa de pedalar Vai não Vou descer aqui Cortar um caminho Aqui E é descendo Aí descendo Eu vou até Mais ou menos Uns Dois caídos Descendo Mas vai ficar ótimo Tá bom Você tem que confiar Não Seu taco Vamos descendo Os dois Mais ou menos Tá dando Porque tá descendo Mas eu amei Muito melhor De De bike Quase cai de costas Porque A cela Tá rodando Melhor de bike Do que a pé Você anda mais Só que a bicicleta Tem que ser Muito boa Escola Escola Bonita Olha pra cela Que tá A situação Da cela Não gostei É por hoje É só Andando mais a pé Do que do bike A cela Tá assim Caída pra trás Mas tá bom Por hoje é só Fiz oito km Fechou